Olá, você escolheu SXP, escolheu linguagens e eu, Cláudia Fumi, escolhi essa questão para fazer com você agora. Começando por aqui, o texto introduz uma reportagem a respeito do futuro da televisão, destacando que as tecnologias a ela incorporadas serão responsáveis por... Olha, ele introduz uma reportagem, então ele não é a reportagem, é esse texto que a gente tem aqui. Ele destaca que as tecnologias a ela incorporadas, quer dizer, é a televisão, serão responsáveis por... Então, qual é a resposta que a gente dá para a pergunta? O comando quer o quê? A resposta está aqui, serão responsáveis por... É um pedacinho de oração, cujo sujeito é as tecnologias. E para completar essa frase, a gente vai procurar uma resposta. Então, o nosso comando direto é, as tecnologias serão responsáveis por... E a gente vai procurar aqui a responsabilidade das tecnologias. Viva a nova TV. Então, a gente já sabe que a nova TV é nova por causa das tecnologias. Diga olá para a televisão do futuro. Ela permite assistir ao que você quer. Olha aqui, o que você quer. Quando quer a segunda tela, também tem segunda tela, olha só. É um tablet ou smartphone e o engajamento nas redes sociais torna-se mais importante do que a audiência. Então, engajamento nas redes sociais. Preparado para essa revolução? Então, quais são as novidades? A gente tem aí uma segunda tela, tem o engajamento nas redes sociais e tem a sua escolha. Então, as tecnologias serão responsáveis por quê? Você está vendo aqui que a gente vai eliminar o que está errado, tá? Na letra A tem. Estimular a substituição dos antigos aparelhos de TV. Ninguém estimulou. Professora, como seria a letra A? Seria assim. Agora você já pode jogar sua televisão antiga fora. Não tem essa ideia aí. Então, a letra A está errada. Letra B. Minimizar a importância dessa ferramenta como meio de comunicação de massa. Minimizar não, porque, olha, viva a nova TV. Então, a gente sabe que a letra B também está fora. Letra C. Já esqueci o comando. Aí eu volto. As tecnologias serão responsáveis por renovar técnicas de apresentação de programas e de captação de imagens. Não é técnica de apresentação de programa nem de captação de imagem. É engajamento. É participação. Então, a letra C está errada. Letra D. As tecnologias serão responsáveis por transformar a televisão no principal meio de acesso às redes sociais. Principal meio, não. Está dizendo que a gente pode usar, mas não que é o principal meio. Letra D está errada. Letra E. As tecnologias serão responsáveis por contemplar os desejos individuais com recursos de ponta. Recursos de ponta são as tecnologias. A televisão do futuro e a nova televisão são as tecnologias de ponta. Agora, contemplar os desejos individuais. O que você quer, quando quer, são desejos individuais. Não é corre porque está começando. É vou assistir na hora em que eu quiser. Então, olha aí. Comprovado que está errado. Comprovado que está certo. Podemos marcar com segurança e empregar essa técnica em outras questões. Eu quero ver você aplicando e comemorando porque acertou. É isso. É XP para você. É XP para você.